Apesar o Wagner A mentalidade vem chegando E a mente começou a trabalhar A mentalidade vem chegando E a mente começou a trabalhar Mas eu vivo na veia da praia Ouvindo as pancadas do mar Minha vida não é mais daquela E agora eu vou enganar Minha vida não é mais daquela E agora eu vou enganar Quando me lembra os seus 18 anos Eu só pensava somente em namorar Quando me lembra os seus 18 anos Eu só pensava somente em namorar A moralidade vem chegando E a velhice começou a me atrapalhar A moralidade vem chegando E a velhice começou a me atrapalhar Mas eu fico na beira da praia Ouvindo as suas casas do mar Minha vida não é mais daquela E agora eu vou enganar Minha vida não é mais daquela E agora eu vou enganar Minha vida não é mais daquela E não há nada Pra comparar Para poder Minha vida não é mais daquela E agora eu vou enganar Minha vida não é mais daquela E agora eu vou enganar Minha vida não é mais daquela E agora eu vou enganar Minha vida não é mais daquela E agora eu vou enganar E agora eu vou enganar Uma vez uma semana, uma vez mais um grande, uma vez mais uma vez, O que é isso? Nunca lembrei, nem o que se viu, que esse o amor, o maior, o maior, o maior, o maior, o maior. O maior, 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 o A bastante não vai impedir Meu amor sem contar Até já não adianta Quero ouvir a sua voz O outro mesmo na jovem Eu sei na vida Me saudade de você Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei quanto tempo eu Tenho ainda que sentir Quanto tempo eu até chorei